A cerimônia de entrega da máquina aconteceu no prédio da Prefeitura Municipal. A chuva que caiu na tarde desta quinta-feira não permitiu que o evento fosse realizado na rua. O prefeito Rodrigo Lopes falou aos presentes sobre a mais nova aquisição da administração, esta escavadeira. De acordo com ele, antes era necessário que a Secretaria de Obras pagasse pela locação de uma máquina como essa, e o valor era um alto investimento. Sim, hoje nós estamos aqui entregando para a população uma escavadeira hidráulica, uma escavadeira que tem uma esteira, uma escavadeira de um porte maior, e que pode fazer um trabalho mais efetivo na extração de cascalho, na operação do aterro sanitário, e também nas obras de maior porte, alguns barrancos, em locais que precisam de barragens, que estão trabalhando em rio e tudo mais. O município já há algum tempo vem fazendo locação desse tipo de equipamento. Então, para a população ter uma ideia, um equipamento desse, ele custa, em média, a locação dele de 20 a 25 mil reais por mês. A gente fez umas contas durante o ano passado, e nós chegamos à conclusão que compensaria a gente adquirir um equipamento como esse e deixar de pagar o aluguel. A escavadeira foi adquirida com recursos próprios por um valor que ultrapassa 300 mil reais. O primeiro trabalho a ser executado pela máquina será o asfaltamento do Morro do Jaguari. Então, com certeza, um grande investimento. O município nunca teve um equipamento como esse, então é o primeiro equipamento público de andradas desse porte. Foi adquirido inteiramente com recurso próprio, custando um valor de 315 mil reais. E nós acreditamos que com a economia da locação a gente paga esse equipamento, que passa a ser um patrimônio do município.